Estamos de volta e policiais militares localizaram na tarde desta quinta-feira, 18 de junho, a Mitsubishi L200 Aldor Preta, com placas de Alpinópolis, pertencente ao gerente do Banco do Brasil, Alexandre Vieira Rodrigues, morto durante um assalto ao Banco do Brasil na agência de Guaxupé, onde trabalhava. O veículo havia sido levado por parte dos assaltantes e abandonado na zona rural durante a fuga. A caminhonete foi encontrada através de denúncias por patrulheiros em área da fazenda Córrego da Prata, através de uma denúncia. O veículo, após periciado, foi removido para o pátio credenciado do Detran.